Muito fácil isso, hein pessoal? Que tá louco, tia, que que é isso? É fácil demais, né? Vamos já gerar aqui o nosso décimo aqui agora e eu vou mostrar aqui na sequência aqui pessoal que é os botões, botões, né? Tô aqui dez botões, tá? Eu vou pegar esse cara aqui, veja que aqui nós temos, a gente criou esse fluide aqui, eu vou deixar esse cara aqui mesmo e vou botar esse cara aqui, certo? Beleza, então temos aqui, se a gente salvar esse cara aqui, né? Obviamente que a gente não vai ter nada aqui, botamos aqui dez botões, ó, não tem absolutamente nada. E aí pessoal, claro, nosso amigo Bootstrap tá aqui, logo abaixo aqui, logo abaixo aqui inclusive dos formulários aqui, nós temos os botões, né? E coisa que a gente trabalhou muito lá nos minhas de aula, que é o botão entrar, né? Vários botões, gravar, alterar, atualizar pedido, continuar comprando, ó, botão comprar, que eu ensinei lá nas de aula, então tem muita coisa legal demais aqui, certo? E aqui agora com o Bootstrap é de chorar, né? Porque a gente já tem aqui os botões simples aqui, ó, simples, simples mesmo, só vou dar um Ctrl C aqui e já vou colocar esse cara aqui dentro, Ctrl V aqui e vamos inserir eles aqui, Ctrl S e nós já vamos ter aqui esses botões, tá vendo aqui? Barbado demais, né pessoal? Botõezinhos aqui, vamos até, eu vou criar aqui um novo aqui, ó, fluído aqui, pra que a gente tenha aqui todos os exemplos aqui, aqui, bar, div aqui, pra gente poder estar colocando aqui vários exemplos aqui dentro, tá ok? Ctrl S, então olha só, então vamos lá, voltando pra cá, aí dali a pouco você quer estar trabalhando aqui com outros botões? Agora, antes de a gente continuar aqui, uma coisa interessante, dali a pouco tu olha isso aqui e vai dizer, ah Nery, mas tu perder tempo em ver isso aqui, na verdade pessoal, se você olhar bem isso aqui, olha só, vejam que aqui, ó, na programação que nós colocamos, né, o que que nós temos aqui, o primeiro aqui, o primeiro aqui, ele é um link, ó, tá vendo aqui? Ele é um link, o que que a gente fez? Nós colocamos aqui, essa classe aqui, ó, cclass, btn, btn default, certo? E botamos chole button, então, ele na verdade, na verdade, na verdade, isso aqui é apenas um link, certo? Que através dessa classe aqui, a gente transformou ela aqui em um botão, tá certo? Ficou, ficou com a aparência aqui de um botão justamente porque a gente colocou esse class aqui, certo? Então, são tudo coisas interessantes. Veja que o, nós temos aqui o outro aqui que é o type button, certo? Estão vendo aqui? Nós temos aqui um submit aqui, nós temos aqui, se eu for olhar esse cara aqui, até ele tenha a explicação, né? Aqui até acho que fica, até melhor aqui, veja que aqui é um type mesmo, button mesmo, esse cara aqui, que é um tipo de botão mesmo, tá? Então, temos todas as opções aqui, ó, esse aqui é o botão propriamente dita, esse aqui é o input que a gente definiu como type button, esse cara aqui, e temos esse submit aqui, certo? Que a gente colocou aqui como button também. Então, é muito legal mesmo isso aqui. Mas olha só, prestem atenção no que ele está dizendo aqui, ó, esse cara aqui, uso de contexto específico. Então, enquanto as classes de botão podem ser usadas em elementos A e button, que ele está colocando aqui, somente botões, né? Os elementos botões é que a gente consegue estar colocando lá dentro do nave, do nave bar, tá certo, pessoal? Então, somente o botão propriamente dito que a gente consegue estar colocando lá dentro do nave bar, que são o que a gente viu lá nos videoaulas anteriores, tá ok? Então, aqui também está dizendo o seguinte, ó, links atuando como se fossem um botão. Se o elemento A, que é o elemento do link, for usado com um botão, acionando a funcionalidade em página, em vez de navegar para outro documento ou seção dentro da página atual, ele deverá ter a propriedade whole button, certo? Aqui até ele está dizendo aqui, ó, uma boa prática, que é o que eles altamente, então, aqui recomendam, é usar o elemento button sempre que possível para asseguar, então, a renderização correspondente no cross browser, ok, pessoal? Então, sempre procurem usar o botão propriamente dito. Aqui foi só realmente para mostrar que você tem o poder aqui da ferramenta, todas as possibilidades. Mas aí, tu entra aqui, por exemplo, opções. Aqui nós estamos agora, agora entra na parte mais legal, na parte realmente que você vai usar no teu dia a dia. Use qualquer uma dessas classes disponíveis para criar rapidamente um estilo de um botão. Então, já vamos copiar esse cara aqui, já vamos colocar aqui dentro, já vamos colocar isso aqui, aqui dentro, né? Ctrl V, ele fica desalinhado aqui, já deixo eu botar ele aqui para dentro, no seu devido lugar. Ctrl S, ok? E já vamos testar ele aqui dentro da nossa aplicação. Então, veja que ele já colocou aqui, ficou juntinho aqui, não tem problema. Vamos focar aqui na parte do botão. Então, na verdade, pessoal, é extremamente simples, olha só. Então, aqui tem before, aqui é apenas o estilo sendo aplicado. Vejo que, na verdade, a única finalidade aqui é a questão aqui realmente do estilo, botões estilizados com essas cores aqui, conforme cada uma das opções aqui. Então, tu já sabe, né? Aqui o de exclusão, esse cara aqui, certo? Aí tem seu warn aqui de atenção, informação de sucesso, certo? De chave primária, alguma coisa assim, o principal, o default e até mesmo um botão aqui que é tipo um link, né? Mas é um botão propriamente dito. Então, ele faz o contrário. Então, aqui é aquele cara que é um link e pareceu ser um botão. Esse aqui é um botão e pareceu aqui ser um link. Tá certo, pessoal? Aqui até embaixo, ele fala algumas coisas aqui sobre as tecnologias assistivas, que é importante, que também... Então, usando as cores para adicionar o significado para um botão só fornece uma indicação visual que não será transmitida para os utilizadores da tecnologia assistiva, tais como leitores de tela. Então, garante que as informações indicadas pela cor sejam óbvias a partir do conteúdo em si, o texto visível do botão ou que seja incluído através de meios alternativos, tais como textos escondidos, como a série ONLY, que a gente também viu aí nas aulas anteriores, que pode estar colocando aqui para que, então, as tecnologias assistivas consigam estar identificando, tá ok, pessoal? Porque só a cor é apenas visual, beleza? Então, aqui nós temos ainda o seguinte, tamanhos aqui. Então, gosta de botões grandes, pequenos? Então, você tem ainda as opções que IBTN aqui, grandes, pequenos, extremamente pequenos. Só você jogar esse cara para lá e usar como você quiser, ok? E aqui nós temos outros botões que, na verdade, só olhando assim, você já consegue visualizar botões de nível de bloco, botão de nível de bloco, né? Os dois aqui são de níveis de blocos, que você pode estar utilizando também, ok? Beleza? Esse aqui, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai usar toda a largura do seu pai, né? Aonde ele estiver. E aqui nós temos também outras opções aqui, ok? E aqui, então, basta ler, né? Então, aqui botões, estado ativo, que ele está dizendo, então, o que pode ser? Botões que serão pressionados, né? Com beacredado escuro, bode escuro e sombra inserida, quando ativo. Explora o elemento, botão, isso é feito através do active, então, você pode estar colocando isso aqui também. É só vir aqui e botar ativo, ó, veja que ele fica aqui como se ele tivesse selecionado aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo que só inseriu aqui o elemento ativo, tá ok? Ah, tem um que você quer que fique desabilitado, só botar aqui um disable aqui, ó. Bota aqui um disable, automaticamente um deles vai ficar desabilitado. Botou lá um crude lá, pra inserção, né? Esse cara aqui, né? Botou aqui um crude aqui pra inserção. Tu pode colocar esse cara aqui como sendo desabilitado. Aí, somente quando o cara clicou em um, em um, em um, aqui ó, veja que ele tá desabilitado aqui. Então, pessoal, a facilidade disso aqui é realmente, é muito grande. Na verdade, eu não precisaria nem ouvir de aula, porque, na verdade, ele já tá dizendo aqui. Mas eu vejo, sim, que os alunos, às vezes, tem uma certa, alguns alunos, uma boa parte, tem uma dificuldade que a gente tem que falar, né? Não é só, às vezes, tem alunos que ele não consegue simplesmente ler e fazer. Ele tem que ter alguém ensinando do lado. Então, por isso, eu já tô procurando aqui fazer isso, para que, né? Eu não tenha que responder isso aqui em um e-mail. Então, numa videoaula eu já mato a pau, mostro pra todo mundo. Mas o mais importante, pessoal, é vocês verem que você tem que vir aqui e testar, certo? É muito fácil. Um abraço, até mais e tchau.